Nossa espião Twilight se meteu em uma furada, ele acabou oferecendo um cachorrinho para Anya, eu só acho que ele acabou não pensando direito nisso, afinal ele está criando ainda mais laços em sua família de mentirinho. Pronto, chegamos. Porque a Anya quer um cachorro como recompensa pela estrela que ganhou. Eu vou ter uma recompensa e ela faz uau 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 uau. Você não achou esses aí fofinhos e espertos, hein Anya? Ela não quer nenhum desses!